M-M-M-M-M-M-G Record, Júnior Gravações, é 100% atualidade. João Wilson, o penúmero da rocha, volume 4. Hoje que eu vou sair pra beber. E esquecer toda a tristeza do meu peito. A mulher brigou comigo e me deixou. Hoje eu estou sozinho, sem nenhum amor. Vou sair, me ajudar com alguns amigos. E vou beber pra esquecer. Vou me divertir. Quem sabe encontre alguém que goste de mim. Que eu possa me envolver. É pra beber, chorar e se apaixonar. Ao vivo, pra você. M-M-M-G Record, Júnior Gravações, é 100% atualidade. É hoje que eu vou sair pra beber. E esquecer toda a tristeza do meu peito A mulher brigou comigo e me deixou Hoje eu estou sozinho, sem nenhum amor Vou sair Me ajudar com alguns amigos E vou beber pra esquecer Vou me divertir Quem sabe encontre alguém Que goste de mim Vou sair Me ajudar com alguns amigos E vou beber pra esquecer Vou me divertir Quem sabe encontre alguém Que goste de mim Que eu possa ver Chamei o garçom Paguei louca a conta Saí perto do louco e fui procurar ela Chegando em casa me desesperei Ao ver sobre a mesa a aliança dela E chorei perto do louco e fui procurar ela João Wilson O penúmeno do arrocha Volume 4 Bebendo no mar Tão feliz Colocar do lado Quando o telefone tocou Deixei chamar, chamar, chamar Não atendi Quando chegou Quando chegou Um amado Mensagem Dizendo Descobrir O Está Acabado O nosso Cansamento Chamei o garçom Paguei louca a conta Saí perto do louco e fui procurar ela Chegando em casa me desesperei Ao ver sobre a mesa a aliança dela E chorei perto do criança na janela MG Record Desune a gravações É 100% qualidade Agora é tarde Tudo se perdeu Foi o culpado Peguei pesado Porque o amor me deu Puro capricho Virei um lixo Jogando na maré Eu daria tudo pra ter novamente a minha mulher Fui com a arte Agora é tarde Tudo se perdeu Foi o culpado Peguei pesado Peguei pesado Porque o amor me deu Puro capricho Criança na janela Chamei o garçom Paguei louca a conta Saí perto do louco e fui procurar ela Chegando em casa me desesperei Ao ver sobre a mesa a aliança dela E chorei E chorei peito E chorei peito Criança na janela E chorei peito Criança na janela Não ouse mais o plural, não fale de nós Deus como se tudo ainda fosse igual Não tente se desculpar, você não tem moral pra me dizer que sabe o que é amar Te juro, nunca mais, nunca mais vou me entregar Pode ir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, tão legal E o que eu sofri, espero que não sobra igual Fiquei mal, mas passou Você não sabe o que é amor Não fale mais do futuro, não fica aí pensando que eu girei em torno do seu mundo Não vamos mais se enganar, tem marcas nessa vida que o tempo não vai apagar Te juro, nunca mais, nunca mais vou me entregar Pode ir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, tão legal E o que eu sofri, espero que não sobra igual Fiquei mal, mas passou Você não sabe o que é amor Pode ir, tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, tão legal E o que eu sofri, espero que não sobra igual Fiquei mal, mas passou Você não sabe o que é amor Hoje bateu uma tristeza em mim Logo depois que eu me acordei Com a dor no peito Eu não sei Por que tive um sonho com você Eu acordei E assustado, eu acordei Você dizia que iria me deixar Me abandonar pra mais lugar Mas me ver E não estava mais aguentando me olhar E o amor que sentia morreu E o amor que sentia morreu Foi um sonho Foi um sonho Diga que não vai fazer isso comigo Você sabe que eu te amo E não quero jamais ser seu amigo Você dizia que iria me deixar Me abandonar pra mais lugar Que não estava mais aguentando me olhar Que o amor que sentia morreu Que o amor que sentia morreu Ah, foi um sonho Diga que não vai fazer isso comigo Você sabe que eu te amo E não quero jamais ser seu amigo Ah, foi um sonho Diga que não vai fazer isso comigo Você sabe que eu te amo E não quero jamais ser seu amigo Chama pra não chamar Tchau, tchau, tchau Eu fiz uma pesquisa Descobri por que a mulher chora à toa Mais de 90% me contou que a sua vida não é boa O homem acha que precisa só trabalhar Encher a geladeira Passa sem dar beijo nela Sem costa nela a semana inteira Mulher precisa de carinho Mulher precisa de amor Tem que levá-la pra cama Provar que ama E te encher de amor Mulher precisa de carinho Mulher precisa de amor Tem que levá-la pra cama Provar que ama E te encher de amor Eu fiz uma pesquisa Descobri por que a mulher chora à toa Mais de 90% me contou que a sua vida não é boa O homem acha que precisa só trabalhar Encher a geladeira Passa sem dar beijo nela Sem costa nela a semana inteira Mulher precisa de carinho Mulher precisa de amor Tem que levá-la pra cama Provar que ama E te encher de amor Mulher precisa de carinho Mulher precisa de amor Tem que levá-la pra cama Provar que ama E te encher de amor Tem que levá-la pra cama Provar que ama E te encher de amor MG Record MG Record Se junha gravações Gravando o que é sucesso Quando você diz que vai embora Só pra chamar minha atenção Sabe meu coração Sabe meu coração Tá perto de você Quando eu digo que eu tô em crise E já não tem mais nada a ver Sabe meu coração Tá longe de te esquecer Pare e pensa um pouco Que pra gente A chama ainda está acesa O jogo não acabou e de repente As cartas continuam sobre a mesa Mas o tempo tá querendo tempo Pra arrumar as coisas do seu jeito A gente só precisa de bom senso E tira a mágoa aqui dentro do peito Meu coração pergunta o que é que eu fiz Eu já não sei ficar tão infeliz Qual é o amor Qual é o amor Que vive por um tris Se eu errei Não foi o que eu quis Meu coração Só quero ouvir tua voz Mesmo que seja Pra brincar, gritar e reclamar Só me responde de uma vez E agora nós Só não me diz Que já não tem mais solução E não quer mais coração Pare e pensa um pouco Que pra gente vai A chama ainda está acesa O jogo não acabou e de repente As cartas continuam sobre a mesa Mas o tempo tá querendo tempo Pra arrumar as coisas do seu jeito A gente só precisa de bom senso E tira a mágoa aqui dentro do peito Meu coração pergunta o que é que eu fiz Eu já não sei ficar tão infeliz Qual é o amor Que vive por um tris Se eu errei Não foi o que eu quis Meu coração Meu coração Só quero ouvir tua voz Mesmo que seja Pra brigar, gritar e reclamar Só me responde de uma vez Se agora nós Só não me diz Que já não tem mais solução E não quer mais coração Meu coração Ele te provou pra te mostrar que é melhor que eu Joga todo o charme pra ver se você me vencer Olha pra você com aquele jeito Onde quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega nos lugares que você está Quero aparecer de qualquer jeito pra você notar Pra quem sabe ler o fim de lendo Eu posso decifrar Seu jogo de amor Também sei jogar Quando o telefone toca Você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu e não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor com você a noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Mas ele vê Que o seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Quando o telefone toca Você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Faz ele ver Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu 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 quem fez Amor com você a noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu 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 Chama pra rocha, vai! Arrote aquela rocha, vai longe! Eu moro aqui Você mora aí Se estamos tão longe Será que vai dar certo? Nessa distância Há tanta saudade Você está lá Com quem foi morar Longe da minha cidade Eu te amo e você me ama A distância não vai me impedir E a minha grana Gastei cartão Ligando toda noite pra ti Fui tudo por amor São Paulo é longe Vou pegar o ônibus pra te encontrar E eu tô indo pra ir A saudade apertou e até me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar o ônibus pra te encontrar E eu tô indo pra ir A saudade apertou e até me fez chorar Chama pra rocha, vem! Chama! Chama! Mg Ré, Céssula e Travações É 100% passagem Você mora aí Se estamos tão longe Será que vai dar certo? Nessa distância Há tanta saudade Você está lá Com quem foi morar Longe da minha cidade Eu te amo e você me ama A distância não vai me impedir E a minha grana Gastei cartão Ligando toda noite pra ti Foi tudo por amor São Paulo é longe São Paulo é longe Vou pegar o ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra ir A saudade apertou e até me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar o ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra ir A saudade apertou e até me fez chorar Ai, mamãe É, paixão! O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero e contigo eu vou chamando Eu não tô nem aí para o que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos tô falando que eu não sinto pra você Dizer que eu não presto só me meto em conclusão Querem nos separar e acabar com o nosso amor Tira você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar E tira você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar E tira você de mim Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer E eu quero só você E eu quero só você E eu quero só Pode ter certeza Sem você eu não sou nada Você sempre será Minha eterna namorada E ninguém faz ideia O quanto eu te quero O quanto amo você Eu sou um retrato de um homem apaixonado Pode ter certeza E eu quero só estar esse pra seu lado Você é minha vida Tudo isso ao fim E é tudo pra mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar E tira você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar E tira você de mim Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você 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 O Venomino do Arrocha Volume 4 Em ouvidos me deu MG Records De Júnior Gravações É isso que é o Anage Uma explicação Em ouvidos me deu Partiu me deixando Nesta solidão Não me vejo sem você Por que não vem Pra mim E ouve o que eu tenho Pra dizer Nunca neste mundo Trai você Por favor Por favor Não vá Você precisa Acreditar Que ela é uma amiga E por muitos anos Partiu Partiu me deixando Nesta solidão Não me vejo sem você Porque não vem pra mim Ai, 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 ai É então, a saudade invadiu meu coração Nos fazendo relembrar velhas emoções do maternal Nem ouvidos me deu, não quis sequer olhar nos meus olhos Nem ouvidos me deu, partiu me deixando nesta solidão Não me vejo sem você, por que não vem pra mim? Ai, 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 ai Não é ela que eu quero, ai, 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 ai É você que eu amo Qualquer senhora que tem que ser assim A gente gosta, a gente ama, a gente muda E o tempo faz verdade nos teus olhos Deixa ver, você dá uma blusa Foi tão bonito, tão intenso, tão maravilhoso Cada segundo E a vida nos revela cada dia uma nova cena Se chega, se chega, me beija, me olha nos olhos E me diz então, valeu, foi bom, adeus Não vou chorar, nem vou me arrepender Foi eterno enquanto durou Foi sincero nosso amor, mas chegou ao meu fim Não vou chorar, nem vou me arrepender Foi eterno enquanto durou Foi sincero nosso amor, mas chegou ao meu fim Foi eterno, foi eterno como durou Qualquer senhora que tem que ser assim A gente gosta, a gente ama A gente muda E o tempo faz verdade nos teus olhos, deixa ver O sonho dá uma busca Foi tão bonito, tão intenso, tão maravilhoso Cada segundo E a vida nos revela cada dia uma nova cena Do outro mundo Se chega, me beija, me olha nos olhos E me diz então, valeu, foi bom, adeus Não vou chorar, nem vou me arrepender Foi eterno enquanto durou, foi sincero na sua mão Mas chegou ao fim Não vou chorar, nem vou me arrepender Foi eterno enquanto durou, foi sincero na sua mão Mas chegou ao fim Não vou chorar, nem vou me arrepender Foi eterno enquanto durou, foi sincero na sua mão Mas chegou ao fim Não vou chorar, nem vou me arrepender Foi eterno enquanto durou, foi sincero na sua mão Não vou chorar, nem vou me arrepender Foi eterno enquanto durou, foi sincero na sua mão Não vou chorar, nem vou me arrepender Você me trouxe toda a ilusão Me convidando pra viver Viver a sua vida junto com a minha vida Numa estrada colorida, muito amor pra fazer Eu fui me envolvendo, me entregando sem sentido Às poucos fui acreditando nas promessas que eu vi Nosso amor era perfeito, ponte pura, cristalina Explodia adrenalina, coisa igual eu nunca vi Era noite, era dia, era tudo maravilha A gente seguia a tria do amor e do prazer Tua cheia, noite clara na garagem ou na sala Sempre ouço sua fala me pedindo pra fazer Amor sempre é concedido, sei lá, do errado direito Soluçando no meu peito, delirando de emoção Agora vem me dizer que é melhor eu te esquecer Que meu amor pra você foi uma simples curtição Me diz o que é que eu faço Com essa solidão Vem ter de esquecer Briguei com o coração Foi tudo em cúdio Se virou razão, virou paixão, virou prazer Me trouxe toda ilusão, me convidando pra viver Viver a sua vida junto com a minha vida Numa estrada colorida, muito amor pra fazer Eu fui me envolvendo, me entregando Sem sentir aos poucos Fui acreditando nas promessas que eu vi Nosso amor era perfeito, ponte pura, cristalina Explodia adrenalina, coisa igual eu nunca vi Era noite, era dia, era tudo maravilha A gente seguia a trilha do amor e do prazer Lua cheia, noite clara na garagem ou na sala Sempre ouço sua fala me pedindo pra fazer Amor sempre é concedido, sei lá, do errado direito Soluçando no meu peito, delirando de emoção Agora vem me dizer que é melhor Eu te esqueci que meu amor pra você Foi uma simples curtição Me diz o que é que eu faço Com essa solidão Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil Foi tudo inútil E é por paz de insistir O meu coração Quer você aqui Me diz, me diz, me diz O que é que eu faço Com essa solidão Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil Foi tudo inútil E é por paz de insistir O meu coração Quer você aqui Chama pra no chão Vem, vem, vem E daí Se eu quiser farria Toma, tô na chupa Sair pra namorar O que é que tem? Foi você quem falou Que a paixão acabou Que eu me lembro Eu não sou de ninguém É paixão, vem E daí Que você me deixou Mas um dia passou E o mundo não parou Tu aqui Confesso Braquejei muito tempo Chorei Só Deus sabe O quanto eu sofri Mas eu fui me humilhar Te pedi pra botar O que você tá fazendo aqui Se ainda não me quer Então sai do meu pé Eu faço o que eu quiser E daí Se eu quiser Vai, ia tomar Todas do mar Sair pra namorar O que é que tem? Foi você quem falou Que a paixão acabou Que eu me lembro Eu não sou de ninguém Se eu quiser Vai, ia tomar Todas do mar Sair pra namorar O que é que tem? Foi você quem falou Que a paixão acabou Que eu me lembro Eu não sou de ninguém E daí E daí E você me deixou Mas um dia passou E o mundo não parou Tu aqui Confesso Braquejei muito tempo Chorei Só Deus sabe O quanto eu sofri Mas eu fui me humilhar Te pedi pra botar O que você tá fazendo aqui Se ainda não me quer Então sai do meu pé Eu faço o que eu quiser E daí Se eu quiser Vai, ia tomar Todas do mar Sair pra namorar O que é que tem? Foi você quem falou Que a paixão acabou Que eu me lembro Eu não sou de ninguém Se eu quiser Vai, ia tomar Todas do mar Sair pra namorar O que é que tem? Foi você quem falou Que a paixão acabou Que eu me lembro Eu não sou de ninguém Mg Records Júnior Gravações Gravando o que é sucesso Você não sabe O que é amor Nem tão pouco paixão Se soubesse de verdade E não maltratava meu coração Parece um beijador Que vai de boca em boca Por aí Isso ganhou do meu amor E quando joar Foi o fim Agora não tô mais disposto Antes de dar meu mel Procura logo Um novo alguém Pra te levar pro céu Você seguiu alguns caminhos E eu fiquei chorando aqui Com sua vida de aventura Você vai seguir Boa beija-flor Vai dar seu calor Pra quem não te conhece Sai da minha vida Busque um outro amor Você não me merece Boa beija-flor Você não vai mais Sugar do meu amor Vai sentir o amargo De outras bolhas Lembrando Do meu sabor Você não sabe O que é amor Tem tão pouco paixão Se soubesse de verdade E não maltratava meu coração Parece um beijador Que vai de boca em boca Por aí Isso ganhou do meu amor E quando joar Foi o fim Agora não tô mais disposto Antes de dar meu mel Procura logo Um novo alguém Pra te levar pro céu Você seguiu alguns caminhos Se eu fiquei chorando aqui Com sua vida de aventura Você vai seguir Boa beija-flor Vai dar seu calor Pra quem não te conhece Sai da minha vida Busque um outro amor Você não me merece Boa beija-flor Você não vai mais Sugar do meu amor Vai sentir o amargo De outras bolhas Lembrando Do meu sabor Chama pra rocha Vem Arrocha ou não Vou pagar promessa de joelhos Só pra esquecer você Vou passar os dias na lagoa Eu não quero mais te ver Vou falar pro meu coração Bater o pé Pra não morrer de paixão Não quero mais Esse amor Que me faz tão mal Chega de sofrer Cadê o ponto final? Não vou mais chorar Como chorar Nem me lembrar Que um dia te amei Vai, vai tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça Pro seu coração Não vou mais chorar Como chorar Nem me lembrar E um dia te amei Vai, vai tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça Pro seu coração Chama pra rocha Vou pagar promessa de joelhos Só pra esquecer você Vou passar os dias na lagoa Eu não quero mais te ver Vou falar pro meu coração Vou falar pro meu coração Bater o pé Pra não morrer de paixão Não quero mais Esse amor Que me faz tão mal Chega de sofrer Adeus, ponto final Não vou mais chorar Como chorir Nem me lembrar Que um dia te amei Vai, vai tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça Pro seu coração Não vou mais chorar Não vou mais chorar Como chorar Nem me lembrar Que um dia te amei Vai, vai tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça Pro seu coração Vai, vai tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça Pro seu coração Pro seu coração Pro seu coração Venha Venha Pra me dizer Que é você Que eu amo Que é você Quem eu quero viver Eu estou Louco Apaixonado Louca Médico Você Vem me dar Tua mão Vamos juntos Dar uma volta No clarão Vê a lua Comista Linda Maravilhosa Igual A você Quem Eu amo É você Quero contigo viver Vou te amar Para sempre Até o dia Que eu morrer Quem eu amo É você Quero contigo viver Quero contigo viver Vou te amar Para sempre Até o dia Que eu morrer Até o dia Que eu morrer Chama pra um salve Chama pra um salve Vê a lua Vê a lua Comista Linda Maravilhosa Igual A você Quero contigo viver 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 Até o dia Até o dia Que eu morrer Que eu morrer Que eu morrer Quero contigo viver Minha vida Minha vida Tão mudada Tão confusa Machucada O meu mundo Tão vazio Sem você Os meus sonhos Se perderão Noite Adentro Madrugada E a saudade Me apertando Por você Novamente Aqui sozinho Na metade Do caminho Tô sozinho Sem coragem Pra seguir Como um sol Que perde um brilho Como um sol Como um pai Que perde um filho Eu também perdi você No pedaço de mim Mais uma vez Estou a te esperar E você Não vem Não vem E você Não vem E você Mais uma vez Estou A te esperar E você Não vem Não vem Não vem E eu a chorar 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 João Wilson O fenômeno Dua Rocha Volume 4 Dua Rocha Dua Rocha o caminho, tô sozinho sem coragem pra seguir, como o sol que perde o brilho, como o pai que perde o filho, eu também perdi você, um pedaço de mim, mais uma vez estou a te esperar, e você não vem, ou não vem, e você não vem, mais uma vez estou a te esperar, e você não vem, não vem, não vem, e eu a chorar, 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 e eu a chorar, 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 o que combina com o frio é cobertor, o que combina com a noite